Salve, salve galera do The Enemy, como é que vocês estão? Bruno Leão Butcher Pereira aqui, editor de Esportes do The Enemy. Nem sei por onde começar, cara, só tem fera nessa call aqui. Deixa eu começar pelo meu braço direito, pelo Breno, nosso repórter de Esportes. Breno, como é que você tá? Tô suave, meu querido, e você? Tudo certo, deve estar ansioso de falar com essas duas feras aqui, hein? Olha, tá pesada a call aqui, hein? A internet vai acabar. Vai acabar, porque temos esses dois aqui da MIBR, um dos melhores times brasileiros de Counter-Strike. Eu posso falar da história porque o Kogu tá aqui e também recentemente estão lá, sempre disputando no topo. Kogu, seja bem-vindo, primeiro você, como é que você tá? Cara, primeiramente, boa tarde a todo mundo, tá tudo certo por aqui. Encerramos aqui, né, os campeonatos. Então a gente tá nesse período que a gente tem alguns conteúdos pra entregar, daí mais um pouquinho a gente já tá voltando pra casa. Vamos descansar um pouquinho e logo, logo, comecinho de janeiro, se Deus quiser, já tamo aí a todo vapor já treinando e disputando os campeonatos que vêm por aí. Boa. Com nós, a gente também, o grande KNG, capitão, GL aí, da MIBR-KN. Chegando no final do ano agora, acabou os campeonatos, é bom dar uma descansada também, né, curtir um pouco. Ah, importante, né, super importante. A gente trabalha muito com o nosso mental, né, a gente não trabalha com a parte física, então o mental realmente fica cansado, porque são várias horas de trabalho, várias horas de dedicação. Então chegar essa hora aqui do ano, né, papai, você sabe como que tem que ser, né? Tem que dar uma esquecida do CS, dar uma relaxada, curtir a família, curtir os amigos. E é isso, vamos que vamos. Para, para, para! Só queria avisar que esse conteúdo foi uma parceria com a Betway, então queria agradecer eles aí, patrocinadores do MIBR e de várias figuras dos eSports. Valeu, Betway. Agora bora pro conteúdo. Como é que é, Kugu? Vira de jogador não é fácil, muita gente em casa acha que é só glória, só trá, 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 troca-tiro, mas, né, que nem o Kaine falou agora, a gente tá saindo de férias agora, mas já logo no comecinho a gente já tá de volta, então não tem muito tempo pra curtir, pra ver família, todo tempo é precioso demais agora. E deve ter mudado um pouco da sua época, né, Kugu? Porque agora a gente tá fazendo entrevista aqui, e hoje em dia o jogador tem que ser jogador, tem que ser ator pra entrevista, tem que gravar conteúdo pra patrocinador, né, portal. Era um pouco diferente, né, mas com certeza tão puxado quanto. Cara, isso mudou muito da minha parte, da minha época pra cá, né. Eu, desde sempre, eu nunca fui um cara muito ligado a redes sociais, eu sempre fui mais aquele cara, o herói sem capa. Eu gostava de treinar, treinar e, mano, foda-se, mídia, eu quero é só que meu time ganhe, eu quero ser o melhor jogador, quero estar no melhor time. Então a gente, é uma coisa que eu sei que é muito importante, né, é muito importante, então é uma coisa que eu tenho trabalhado muito agora, e a gente tem trabalhado muito com a equipe isso, né. O Cayenne, ele trouxe a equipe dele de filmagem pra cá, e os caras são show, estão fazendo um monte de coisa aí pra gente, e pro ano que vem, pode esperar que vem muito mais coisa boa, viu. Tem demais. Boa. Então, Breno, vamos começar então, né, explica pra galera como é que vai funcionar, a gente vai fazer pergunta pros dois, né. A gente tem um roteirinho aqui de perguntas, algumas perguntas são só pro Cayenne, outras perguntas são só pro Cogu, algumas que os dois podem responder, mas a ideia é que seja uma conversa bem tranquila, se vocês quiserem adicionar alguma coisa em uma resposta ou outra, fica à vontade que tá em casa. Deixa eu pegar a primeira então pro Capita. Cayenne, é você mesmo, vamos voltar. Vamos voltar um pouco no tempo, não tanto assim, né, porque, obviamente, o time mudou muito, né, no decorrer de 2020, e quando a galera saiu, ficou você e o TRK, ficou aquela coisa, pô, como é que vai montar o elenco, quem que vai liderar isso, então a gente queria saber se você e o TRK participaram ativamente da montagem do novo elenco, e se sim, o que que vocês estavam procurando nos jogadores? Sei lá, pô, tem que ser uns caras agressivos, eles têm que participar, têm que dar cara mesmo, têm que ser raçudo. Vocês participaram dessa montagem? E como vocês viram isso? Ah, a gente participou sim dessa montagem. O Fly participou também bastante dessa montagem, então participou eu, o Cogu, também. Antes do Cogu entrar, né, na verdade eu já tava participando dessa montagem, porque na verdade eu não sabia do que ia acontecer, como que ia ser o futuro do MIBR, né, simplesmente eu também não sabia nem se eu ia jogar. E a gente participou um pouco dessa montagem sim, a gente deu nossas opiniões sobre os players que deveriam estar na line. E eu acho que foi isso, assim, a gente conseguiu participar, conseguiu trazer os jogadores, que era importante pra mim, eu acho que tem jogadores que tem essa vontade, né, de ganhar, então é um sangue novo pra parada. Eu acho que isso foi primordial pro sucesso do time. E eu acho que é isso, acho que eu respondi aí, né, que eu tive uma lesta participação sim. Posso dar uma adicionada aí no que o Cogu? Então, eu cheguei, quando eu cheguei no MIBR, já tava um pouco mais andado, né, as negociações um pouco mais, e o KN, ele tá sendo um pouco meu de aí, mas ele foi, ele é o pilar desse time, desde a época da construção, desde a época de formar quem que vai entrar, quem que não vai entrar, o KN que foi a mente aí, claro que com a força do Fly também, eles trocando ideia, e passou um tempinho, eu cheguei já com as duas pés na porta, já falando que era isso, e que a gente ia fazer dar certo, e a gente começou a trocar ideia, e foi desenrolando, mas o KN, você perguntou o KN e o TK, se eles montaram, se eles tiverem, o KN foi, como disse, ele foi, e é o pilar, é a base. O KN, continuando aqui nesse assunto, você e o Léo, tem uma historinha de lã aí, no último Miner, vocês trocaram umas farpas da hora, você mandou ele colocar sua foto na parede, não sei o que, como que é a relação de vocês dois, como que foi esse convite aí? Cara, eu e o Léo, a gente se conhece faz um tempo, eu acho que, eu fui jogar num time chamado Head Reserve, lá na Suécia, e eu, eu tinha convidado o Léo, pra ir jogar nesse time, e acabou não rolando, e aí a gente meio que fez uma amizade, mesmo a gente não tendo jogado junto, a gente construiu uma amizade, e aí infelizmente, chegou lá no campeonato, o Léo quis me provocar, falou que ia gritar mais que eu no campeonato, aí eu tive que mostrar pra ele, porque que ele é um menino ainda, e tal, que ele vai evoluir muito, e tal, que ele tinha que respeitar um pouquinho, aí eu tive que botar, falar pra ele botar minha foto na parede, e tal, mas tudo certo, jogando contra o amigo, melhor ainda, né, é, a gente tem uma relação muito boa, acho que, a gente se conheceu bem melhor agora, que o Léozinho veio pra cá, a gente não tinha jogado junto antes, mas é um, é um moleque de ouro, um moleque super esforçado, uma vibe ótima, então, tá sendo uma experiência muito legal, jogar com o Léozinho. Beleza, vou mandar uma pergunta agora pro Kogu, principalmente o Léo e o VSM, né, são jogadores que vieram praticamente direto, do cenário brasileiro, que até tem alguma experiência internacional os dois, mas não é nada que chega perto do que o KN, o TRK, e o próprio Lucas, que já foi finalista de Major, tem. Você acha que, eles terem encaixado tão bem assim, é uma coisa específica desses players, ou que no Brasil, no cenário brasileiro, a gente poderia ter outros jogadores, que vão dar bala no Mastrales, numa G2 da vida? Eu acho que sim, que o Brasil tem jogadores, vai de muito, vai muito de como a equipe monta, né, como você organiza os players, o quanto você deixa cada jogador confortável, fazendo cada função. A gente aqui, o KN pode falar também, a gente deixou sempre, todo mundo muito confortável, não foi aquela coisa de, ah, você vai ter que fazer isso, ou aquilo, se você não fizer, porque você fez errado, então é desse jeito, tal. Não, aqui a gente sempre troca ideia. Tipo de dar dura, né? É, não, isso não rolou nada, Aqui não funciona. Não funciona, mano, a gente aqui é tudo parceiro, uma coisa que a gente fez, que deu muito certo, antes da gente montar esse time, antes da gente começar a treinar, a gente passou um período lá na casa do KN, lá em São Paulo, uma casa que foi todo mundo pra lá, então a gente não ficava jogando tanto, mas a gente pegou esse tempo pra se conhecer, pra trocar mais ideia, pra trazer mais perto, pra criar uma amizade fora do jogo, antes de chegar no server e, ó galera, então vai ser isso, você vai ficar ali, você vai ficar ali, não, então, desde o começo desse time, a gente, a gente deu muita sorte, até pelo, pelo cronograma dos fatos. E essa, pode continuar, desculpa. Não, é isso, é isso, pode, pode guardar a bola. Essa amizade, essa parceria que vocês formaram, eu acho que todo mundo conseguiu sentir muito bem, pela webcam que aparecia em vocês, nos vários campeonatos que vocês jogaram, e a grande impressão que fica, é que a MBR, é claro, trouxe uma mira muito forte nos cinco players, trouxe muita estratégia, considerando o tempo que vocês tiveram pra treinar, mas o que parecia carregar o time mesmo, era justamente esse sentimento, esse coração que vocês colocavam nos jogos. Vocês acham que, com o tempo, vai continuar nessa vibe, assim, de acredita, de coração sempre, ou que vocês conseguem chegar num teste um pouquinho mais metódico, um pouquinho mais robô, que a galera brinca, né? A gente é da, a gente é jogador, né? A gente é, a gente é brasileiro, então, essa parte de gritaria, eu falo por mim, vai estar sempre dentro de mim, vai estar sempre dentro de mim. Então, assim, pro plano que a gente tinha, pro tempo que a gente tinha, essa jogada, essa, essa ideia de, galera, vamos hypar, vamos é isso, vamos, era o melhor que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha pra treinar. É fácil, vai ser, vai ser fácil manter o mesmo nível de, de hype pras próximas partidas? Não sei, a gente vai sempre tentar, a gente vai sempre hypar, só que agora a gente vai ter mais tempo pra treinar. então, a gente vai, vai, a gente vai vir melhor dentro do server, vai chegar na hora de campeonato, vai ser a mesma gritaria, o mesmo hype, dia de jogo é guerra, toda partida é final de major, e é, é, é esse o nosso lema, é esse o nosso lema. uma coisa que é muito legal desse time, é, todo mundo tem muita vontade de ganhar, ninguém realmente ganhou um major aqui, então a galera tem sangue, tem vontade, tem garra, dedicação, tudo isso pra alcançar o sonho, a gente não para, enquanto a gente não chega lá. Inclusive, teve uma, eu lembrei, parte de sua de vibração até, Kogu, eu não lembro qual o jogo que foi, só que, que um pouco antes, uns 10 segundos antes de vocês ganharem, você já estava assim, atrás da cadeira da galera, a galera já estava saindo, e depois estourou tudo, e obviamente, você até comentou da equipe de gravação do KN, cara, acho que grande parte desse sentimento, tem vindo das mídias sociais, do trampo que vocês têm feito com conteúdo adicional, né, e por aí passa obviamente todo o trampo da equipe do KN, então, KN, você acha que isso foi uma estratégia, sei lá, você pensou nisso, e falou, cara, eu vou trazer, para a gente criar um conteúdo a mais aqui, para a gente, pô, dar as caras, mostrar mesmo, trazer essa galera, a gente já é coração, então vamos trazer o resto da galera também, para sentir isso com a gente, né, porque, você tem esse perfil, talvez aquela, me berra antiga, não gritasse tanto assim, mas pô, o Vina, grita para caramba o Léo, grita para caramba o Lucas também, pô, você, TRK talvez me parece mais tranquilão, né, mas todo mundo puxando pelo coração, e vocês querem mostrar isso agora, eu acho que isso sim, era um plano, até porque, é, o antigo MIBR, a gente se afastou um pouco da torcida, eu acho que, isso ficou um pouco evidente, depois no final, no final, quando acabou o time, a gente já conversava, que a gente precisava estar mais perto do público, e, juntou o útil ao agradável, porque eu acho que, assim, eu acho que precisa mostrar para o público também, um pouco como é a nossa vida, né, dentro do jogo, não só o que o público consegue ver, por uma webcam de um jogo, né, que não vai ouvir nada, só vai ouvir a gritaria, e, só vai ver nós gritando, e não vai ouvir nada, né, então, acho que foi importante a gente mostrar os bastidores, as conversas, e ainda vai sair muito vídeo foda, porque tem muito, tem muito material muito foda vindo por aí, mas eu acho que foi, tipo, foi um plano nosso, sim, a gente quis aproximar o MIBR do público, porque a gente sabe que o público é uma parte muito grande, e é uma parte que ajuda bastante também, se o público estiver com você, se você receber muito mais mensagens de apoio, tá ligado, essas paradas te fazem crescer, te fazem acreditar mais, que a parada vai dar certo, e, e isso é uma parada que o Kogu trouxe muito, muito, muito para nós, então, tenho que agradecer a lenda aqui, porque foi um cara que, mano, é, juntou muito o público a nós, e, principalmente, o MIBR também, né, porque ele é uma lenda do CS, foi uma lenda do MIBR, a maior lenda que o MIBR já teve, é o Kogu, tá ligado, então, acho que foi muito importante, essa aproximação junto com o público, é só a verdade, Kogu, aqui somente verdades, mas, essa inclusive é uma pergunta que está aqui para a gente fazer, para você, Kogu, porque, acho que, é, o que o Kaine falou, você falou o nome MIBR, o nome Kogu vai estar do lado, né, desde a SWC 2006, até antes disso, até depois disso, né, então, é muita história, e, né, acho que tem aquela coisa da MIBR anterior, talvez ter perdido um pouco o fio ali, de, do que que era ser MIBR, e acho que ninguém melhor do que você, né, mesmo o Kaine Poten representado super bem, e o de TRK também, você traz a essência do que é a organização, do que é essa pegada brasileira, do que é, pô, gritar e dar bala, saca, então, é, como é que foi você, já deve ter respondido mil vezes essa pergunta, né, mas, como é que foi você voltar para casa? Cara, foi, acho que não tem muitas palavras, né, eu acho que o Kaine, o Kaine sabe todas as coisas que eu deixei, para trás, acho que o Kaine, todo mundo do time aqui, mas, o pessoal do Brasil nem sempre sabe, né, a gente, eu deixei muita coisa para, para estar aqui, para estar dessa forma, e, estar vestindo a camiseta, realmente é, é vontade, né, porque se fosse dinheiro, eu não tinha, não teria vindo, porque eu, eu estava fazendo outras coisas, eu estava fazendo stream, e eu estava com uma renda maior do que, do que, o que foi acertado para vir, e tal, então, tudo isso mostra vontade, mostra paixão acima de dinheiro, isso é difícil você encontrar hoje em dia, você encontrar o cara que, mano, ele quer, quer fazer de tudo para ajudar, para estar junto, para ver se alguém precisa de alguma coisa, está tudo certo, e não só pensando só na parte financeira, e a torcida pesava nisso, né, tipo, ah não, o cara só está lá para jogar, ele só quer ganhar dinheiro, não quer, pô, ganhar campeonato, sim, então, muita gente, às vezes, não entende, né, que, que é só festa, só farra, os caras lá, estão do outro lado do país, estão curtindo, a vida de jogador, é foda para caralho, é foda para caralho, a gente está aqui 45 dias, se eu falar que a gente folgou, três ou quatro dias é muito, a gente não folgou mais do que isso, o resto era treino, 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 e chega 9 da manhã, e chega 10 da noite, e, 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 e não para, e sai, e sai, e sai aqui da lã, vai para o hotel, vai falar do que, vai falar de CS, mais CS, tipo, quando acabava o treino, a gente jantava, estava conversando de CS, a gente ia dormir, se reunia, ficava numa reunião, rezeninha, CS, quando a gente foi, quando a gente via, a gente já estava trabalhando 15, 16 horas, tá ligado? É, e eu acho que isso, e, isso foi uma das chaves do sucesso também, que a gente conquistou, né, aqui, a gente não ganhou nenhum título, mas eu acho que a gente surpreendeu o mundo, né, porque, acho que ninguém estava esperando que, que o time, tipo, tivesse esses resultados, a gente quase bateu nas tralhas, a gente quase bateu no G2, a gente bateu na FURIA, a gente bateu no FASE, a gente ganhou de FORGE, quase, ganhou de OG, a gente ganhou de EVE, quase ganhou do BIG, então, tipo, foram excelentes resultados, para uma line, para uma line que tem, para uma line que tem um mês, tá ligado? Então, tipo assim, foi, foi muito foda, e esse foi um dos fatores, de ter dado bastante certo também, a nossa conexão, dentro e fora do servidor, né, que a gente conseguiu, é, alinhar muitas ideias, em muito pouco tempo, né, porque, não tinha tanto tempo para fazer, quando, quando a gente veio para cá, a gente teve uma semana, antes de jogar com as tralhas, né, então, foi pouquíssimo tempo, e a gente conseguiu, acreditou, nas nossas palavras, nas coisas que a gente tinha falado, e, nas coisas que a gente tinha falado, que a gente ia fazer no jogo, acreditou nessas coisas, e o resultado está aí, o ano que vem, pode esperar, viu, a bala vai comer, solta. O KN, mesmo, mesmo, com a última line, você já estava, meio que assumindo um protagonismo, você pegou para a CGL, nas últimas partidas, daquela line, e agora, eu sinto muito, que você é, meio que a cara desse time novo, você é o rosto da MIBR, atualmente, você é o protagonista, queria saber, se você sente, essa, essa responsa, assim, qual que é a, a sensação, de estar, na frente aí, de uma das, da maior organização, do SES brasileiro. Cara, assim, é uma responsabilidade, grande, então, eu sinto que, que faço parte, desse protagonismo, não tem como negar, porque eu sou um dos caras, que ficou, e, além de ser um dos caras, que ficou, eu me tornei, o capitão do time, e ainda, estou com jovens jogadores, né, então, eu sou mais velho, do que a maioria, dos jogadores, então, eu tenho, não tanto, é, mas a bala come, viu, o velho, aqui, tá perdendo, mas, mas, mas sim, então, é uma responsabilidade, liderar, né, porque, é, antes, eu me preocupava, só com a parte de matar, tá ligado, tipo assim, mano, eu tô lá, pra entrar no server, ah, alguém vai passar a tática, eu vou simplesmente fazer as minhas jogadas, e vou me concentrar, na minha performance individual, né, e hoje, já não é mais tanto assim, né, hoje, eu já tenho que me preocupar, com a performance do time, né, e, ser capitão de um time, não é simplesmente passar tática, é muito melhor que isso, né, é, é a maneira como você vai falar com o jogador, é você conseguir ter as ideias, é você ter gestão de pessoas, né, gestão de pessoas, ser capitão é muito mais do que falar, rapaziada, vai e faz isso aí, até porque, porque se eu for um caracuzão, e os caras não terem o respeito por mim, não vai chegar nessa parte do jogo, eu falar uma tática, os caras vão fazer perfeitamente, né, porque eles não vão ter respeito também, então, exatamente, exatamente, isso é uma parada que, isso é uma parada que, assim, requer tempo e dedicação pra isso, entendeu, então, é uma responsabilidade muito grande, eu acho que, eu fui muito bem, nesse, nesse mês que a gente ficou aqui, em como, ter a gestão de pessoas, em como fazer os moleques acreditarem que, assim, a gente não tinha tempo pra treinar, então, o mais importante pra nós, seria ter conexão, se conectar e falar, mano, ó, é o seguinte, nós vai jogar junto, abre comigo, pede uma flash, joga junto, então, a gente não jogou um jogo mecânico, robô, que nem vocês estavam falando, a gente jogou um jogo adaptável, tá ligado, um jogo que, a gente conversa entre os jogadores, no meio do round, pra buscar uma solução, e eu acho que isso foi a nossa cara, nesses dois meses, nesse, quase dois meses aqui, um mês e pouquinho que a gente ficou aqui. Beleza, é, pra, pra meio que dar uma encerrada aqui, como, eu queria que vocês fizessem um, um balanço, assim, de como que foi o 2020 pra vocês dois, principalmente o KN, que tá desde o, o começo dessa line, assim, como que, você, enxerga 2020, assim, como que você faz um, um resumo desse ano? Olha, eu falo que, acho que, pro mundo todo, não foi um ano fácil, né, foi um ano, pra falar real, bizarro, pra falar a verdade bizarro, né, tipo assim, mano, o mundo parou, e, foi um ano difícil, assim, creio eu que foi um ano difícil, falo por mim, assim, né, pelo KNG, não foi um ano fácil, é, eu tô no IBR já faz mais de um ano, e, esse processo do IBR foi difícil, a gente não conseguiu conquistar resultados com a line antiga, e, foi meio que, assim, doloroso esse ano, assim, por vários N fatores, mas agora, agora, o final do ano foi maravilhoso, né, assim, tipo, mano, tudo que, toda a cruz que tava carregando antes, agora, mano, ela foi recompensada, eu acho que o ano, mesmo não ganhando um título, fechou com chave de ouro, eu acho que, a gente tinha oportunidade de ser campeão, principalmente da Flashpoint, mas, mesmo não sendo campeão, fechou com chave de ouro, porque eu sei que agora, mano, a gente tem um projeto pro ano que vem, e, eu tenho certeza que ano que vem vai ser o nosso ano. É isso. E você, Kogu, você comecei mais cedo no ano, tava no Valorant, e agora você termina o ano nesse time aí, que, como o KNG disse, mesmo sem título, já tá muito em alta, como que é um resumo do seu 2020, assim? Cara, eu sei que foi um ano muito difícil, né, foi, isso eu vou falar pelo Caíra também aqui, mas foi um ano muito difícil, que, né, a pandemia fudeu com todos, não só o mercado de jogos eletrônicos, mas, paralisou tudo, então, mas ao mesmo tempo eu tive muitas conquistas, eu tive muitas glórias, muitas coisas. Nossas filhas, né, partindo? É isso. É, papais. Então, tem as nossas filhas, esse ano foi um ano que eu comecei streamando, eu comecei bem, né, comecei na pegada, então, eu tava, me redescobrindo, me descobrindo novamente, me redescobrindo, e, cara, foi, é como o Caíra falou, não, eu tô fechando esse ano com chave de ouro, eu digo, eu com o Gu, claro que, porra, queria, junto com o Caíra, queria ter muito de ganho, mas conquistas pessoais de, caramba, olha isso, chegamos aqui, conseguimos construir um time, conseguimos, conseguimos, alguns resultados, que nenhum brasileiro acreditava. eu fui, a gente foi jogar contra o OG, e eu não costumo fazer isso, mas eu entrei ali na postagem do MIBR, e eu fui ver o que que o pessoal tava falando nas mensagens, né, tipo, antes da partida, muita gente falando, ó, vamos lá, vamos ao MIBR, eu vou, daí o outro falava, ó, eu vou assistir, mesmo sabendo que a gente vai perder, porque os caras são melhores, os caras, todo mundo tá acompanhando, mas os caras não tavam botando muita fé, entende? E agora é isso que a gente tá trazendo de volta, a gente tá trazendo, a gente tá resgatando, a vontade do brasileirinho, de torcer pro MIBR, de torcer pro nosso time. Isso que é o mais... É um time guerreado, né, um time... É isso. Ele se identifica, né, cara? É isso. O brasileiro... Porque o brasileiro é sofredor, mano, ele vê, assim, ele vê a garra que a gente tá tendo, porque aqui é o nosso sonho, né, então, pô, quando você vê a gente vibrando, a gente pulando, a gente chutando tudo, quebrando as coisas, por causa de uma vitória, o brasileiro se identifica com isso, né? Eu acho que é isso que o Kogu tá falando, que, mano, trouxe muito pro brasileiro. O que eu recebi de mensagem falando, KN, vocês reacenderam a nossa vontade de assistir CS, tá ligado? Eu recebi mais ou menos umas 2 milhões de mensagens dessas, tá ligado? Porque foi realmente... E isso é uma parada que deixa a gente muito orgulhoso, né? Falar, cara, ó o cara, ó o moleque, se identifica com a gente pela nossa luta. E é o que a gente fala pra eles, né, mano, vai e luta, irmão, vai e luta, vai atrás da sua conquista, com garra, com vontade, que você também pode ter o mesmo sucesso, chegar no topo fazendo isso. Então, passar isso pro brasileirinho, acho que é uma das nossas missões também, né? É isso, é isso. Maravilha. Não deixar... O recado mais importante é não deixar o sonho correr, não deixar outra pessoa falar não pro sonho de vocês. Vai atrás, luta, queira mais do que o último, queira mais do que você queria ontem, né? Treina, luta, tipo, vai atrás, deixa ninguém falar o que você faz. Boa. Cara, acho que foi um encerramento digno do que é essa nova MIBR, né? Com certeza vocês trouxeram, reacenderam essa chama, vocês talvez encontraram uma nova chama entre vocês, e vocês mostraram isso pra gente, então a gente obviamente vai atrás de vocês. Então parabéns pelo ano, eu acho que o Rock escreveu uma matéria que ele comentou bem, mesmo sem títulos, MIBR termina o ano em alta. Vocês terminaram em alta, terminaram com... Acho que vocês podem ter orgulho do trabalho que vocês fizeram, principalmente em tão pouco tempo, representaram muito bem o Brasil e toda a torcida brasileira, sofredora, graças a Deus. E o que tem que ficar frisado é, esse foi o começo. Sim. O que a gente apresentou foi bacana, foi legal, só que a gente quer mais. É. A gente vai treinar. Pode se contentar. A gente quer títulos, a gente não quer vitórias aleatórias ou espalhadas, a gente quer uma sequência, a gente quer ganhar campeonato, a gente quer chegar lá como um dos melhores, e vai ser um dos melhores. A gente vai chegar lá. Entendo? A consistência vem com a continuidade do trabalho, então a gente fica ansioso para os próximos capítulos. Mas pessoal, é isso. Breno, primeiro eu queria te agradecer aí pela sua expertise máxima em CS por ter trocado a ideia com essas lendas. Que isso, uma honra. É isso. KN, você? De óculos escuro? Marrento? Tô brincando, mas capita, obrigado aí pela... Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de a gente trocar uma ideia. acho que é a primeira vez que a gente tá trocando uma ideia aqui. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E é isso. Obrigado, geral, aí. Tamo junto. Vamos que vamos. 2021 é um ano, hein? Se prepara, rapaziada. É isso. Cogs, lenda. Obrigado, viu? Tamo junto. Um abraço aí. Fiquem de olho que vai ter mais. Tá saindo muito conteúdo. Continuem torcendo pra gente, porque aqui a gente troca tiro, caralho. Troca tiro. Vai, caralho. É isso, pessoal. O Denim vai ficando por aqui com mais essa entrevista exclusiva pra mais conteúdos. Acesse nosso canal e o nosso site. Butch it off. A gente se vê. Valeu.